Bom dia, isso vai começar no programa Mais Estilo. A gente vai começar com um assunto que eu achei muito interessante. Como leitora, li a notícia e falei, não, tem que trazê-lo até aqui. Vamos conhecer o judiciário, vou conhecer junto com vocês. Bom dia. Bom dia e obrigado pela oportunidade de falar aos seus telespectadores. Presidente, doutor Santino é o presidente do Tribunal de Justiça e eles estão com um projeto muito interessante. Esse projeto é a nível nacional? É a nível nacional, é uma das metas do CLJ, é levar o judiciário ao conhecimento da população. Porque veja, nós assistimos uma novela e a novela tem um julgamento. E esse julgamento da novela é um julgamento totalmente diferente do que a lei manda fazer. Diferente de quando você assiste um filme norte-americano, o julgamento é exatamente como mandar a lei. Então um dos motivos que levou o CNJ, olha, conheça o judiciário, como nós funcionamos, qual a função do desembargador, quantos são, qual a função do ministro do Superior Tribunal, ministro do Supremo. Em outras palavras, esse poder da República, legislativo, executivo e judiciário, o que ele faz? Ele não é polícia, ele não é ministério público, ele não é acusador. Ele é um órgão diante de uma discussão absolutamente neutro face à discussão. Se a discussão é de A ou B, ele não tem interesse na A ou B. E quem provar a história sobre aquele fato, com melhor ver a semelhança, é o juiz. Mais ou menos como da Bíblia, lembra? É que a gente vê muito bem o levar o Cristo para o Pônus Pilatos. O Pônus Pilatos lê e fala, não tem nenhum crime romano. Não tem nenhum crime romano, então julgam vocês. Aí é um crime já de natureza, mais ou menos como o juízo. Mas ele lavou as mãos. Sim, ele lavou as mãos porque ele tinha que falar, não tem crime romano, eu solto. Mas o jogo político dele, era uma pessoa política, governava um coisa e falou, vocês julguem. Bom, aqui nós temos isso, o povo julgando, que é o júri. Não é o juiz que condena, é o povo que condena. Então eu conheço o judiciário. Olha só, eu como representante da imprensa, tem muita coisa que eu não conheço. Tem muitos termos que eu uso errado e eu tenho consciência disso. E às vezes a gente lê e fala, nossa, mas soltar esse bandido, como assim? É, infelizmente é isso. Vejam, há um crime. Por hipótese, há um fato tipificado do crime. O crime diz lá, matar alguém. Ou subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. O furto. O indivíduo pegou, entrou, quebrou o vidro do carro, subtraiu o toca-fita. Que era muito comum antigamente isso. Muito bem. Aí chega para mim a acusação. Fulano de tal, no dia tal, tal hora, quebrou o vidro do carro e subtraiu o toca-fita. Tem que me mostrar que o carro está quebrado, que existiu esse carro, que esse carro tinha um toca-fita. Aí eu falo, escuta, por que que não está o toca-fita lá? Porque ele quebrou assim, tal dia, tal hora. Essa história é verossímil? É. Então eu condeno. Por outro lado, se não fizer prova disso, eu vou te dar um exemplo. O que diz a lei? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Um belo dia, um ônibus parou na delegacia. Todo mundo dizendo que um rapaz teria entrado no ônibus, batido em outro e furtado o relógio. Não acharam quem era o outro que tinha o relógio e nem o relógio. Então o que diz a lei? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Coisa alheia móvel, o relógio. Relógio. Cadê o relógio? Não tem. Coisa alheia. Então o relógio está aqui comigo, pertence a mim. Cadê o dono do relógio? Não tem. Então não tem. Ah. Deve entender? Essa prova que é o Ministério Público que tem que fazer para nós. Provar fulano fez isto, o relógio era do ciclano, que ele tomou o relógio, o relógio está aqui, quebrado ou não, mesmo que ele tenha quebrado, agora estão aqui as peças do relógio. Aí eu condeno. Mas, doutor Santino, me diz uma coisa. O primeiro vai para o fórum, é o juiz. Quando que isso chega ao Tribunal de Justiça? Bem, as decisões do fórum, exceto no júri, as decisões do fórum é de um juiz único. O que nós chamamos de decisão singular, de um juiz. O tempo que eu era juiz, eu dava a sentença. Se a parte não concorda com a sentença, ele recorre. Recorre dizendo por que não concorda. Em outras palavras, qual foi o erro do juiz em apreciar tal ou qual prova? Aí vai para o tribunal que não é mais um que julga, são três. Três de julgo. Exato. Um é relator, o outro é o revisor e o outro é o vogal. Voto. Então o relator fala, o juiz está certo por causa disso, disso, disso. O revisor pode ter opinião contrária e falar, não, o juiz não está certo. Tem que ser uma outra decisão. Por causa disso, disso, disso. Este terceiro fala, bom, está certo o primeiro ou o segundo. Então uma decisão que é tomada por um, no tribunal vai para três. Isso para dar segurança de que a medida tomada é a mais correta. E quando que vai para o pleno? Há determinadas coisas que a lei manda. Por exemplo, nós temos o órgão especial. São 15 desembargadores, desses que fazem o julgamento colegiado. Quando é ação contra o governador, ação de intervenção em algum município, pedido de intervenção federal no estado, argüição direta de inconstitucionalidade, aí vai para o órgão especial ou o tribunal pleno. Por quê? Porque a lei diz, aquelas pessoas, quer dizer, o governador que representa o estado é julgado pelo tribunal pleno. O deputado que representa a população do estado é julgado pelo tribunal pleno. Então, nesses casos, vai para o pleno. Como vai fazer intervenção no município, quer dizer, tirar o poder político de um prefeito, vai para o pleno. Ou quando vai pedir intervenção federal no estado. Vamos supor que o governador violou alguma lei que cabe a intervenção. Então, vai para o pleno pedido. Aí, tem um outro aspecto. O pleno aprovando, eu não posso dar ordem para o presidente da república. Por quê? Porque eu sou estadual. Eu mando para o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula máxima. O Supremo Tribunal fala, eu aprovo. Aí, o Supremo dá ordem para o presidente. Faça intervenção no estado. Gente, o assunto é muito interessante. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta, que nós vamos continuar falando sobre isso. Estamos de volta. O presidente do Tribunal de Justiça está aqui. Ele vai nos falar mais um pouquinho. Eu estou quase conhecendo o tribunal. Mas ainda tem muita coisa. Tem bastante. Tem muita coisa. Presidente, vamos supor, a pessoa que está lá me assistindo no bairro, como que ela faz? Ela pode ir até o tribunal, por exemplo, assistir uma sessão? Ela pode chegar lá e querer conhecer o espaço físico? Pode. Pode assistir a sessão. Só não vai assistir a sessão se, por acaso, for um julgamento de uma matéria de família. Porque aí é sigiloso. Só interessa a família, não interessa a população. Mas os outros julgamentos, a porta é absolutamente aberta. Só fica fechada por causa do ar-condicionado. Mas ela pode chegar, abrir, entrar, sentar e assistir normalmente. Não há problema nenhum. Mas tem o traje, tem alguns trajes específicos. Tem que ir decentemente vestido. A mulher não pode ir de calço comprido? Ou isso já caiu? Pode, já caiu. Nós não vamos exigir da população que vá de paletó e gravata, como nós. Por mais não ir aí de chinelo de dedo, nem de camiseta rasgada, enfim, decentemente. Como em qualquer outro lugar, a gente tem que ter postura. Presidente, são quantos desembargadores? São 30 desembargadores, 31 cargos. Mas um cargo está vago. Porque esse cargo ou seria da hora dos advogados, ou do Ministério Público, ou do juiz de carreira. E os três estão discutindo. Então, esse cargo está vago. Nós convocamos um juiz. São atualmente 30 desembargadores que nós temos no tribunal. Quantos juízes no Estado? Juízes no Estado, 160 mais 12. Acho que uns 177, 179, se eu não me engano. Tá. E me diz mais uma coisa. O Tribunal de Justiça daqui, a gente vê muitas na imprensa, outros estados, desembargadores sendo condenados. Corrupção e tal. Nós aqui não temos isso. A gente pode dizer que aqui é um Estado modelo? Olha, em termos sim. Mas já tivemos juízes que é condenado. Sim, juízes. Já tivemos um juiz condenado há quatro anos e oito meses. Já tivemos um juiz que está condenado que recorreu para o superior. Nós tivemos, nos 30 anos da magistratura do Estado, 31 anos, 32 anos, nós tivemos bem uns três juízes condenados e uns quatro ou cinco juízes que estavam naquele período probatório. Então nós falamos, você pede exoneração e vai embora que é melhor para você. Ele tinha dois, três meses de... Desembargador, não. Há algumas notícias. Por exemplo, eu sofri notícia crime no Superior Tribunal. Foi arquivado. O desembargador Remolo e o desembargador Remolo também sofreu. Isso o advogado vai lá, faz uma denúncia. O desembargador fez tal coisa. Aí examina isso, a Procuradoria da República faz o processo, vê que não tem nada arquivo. Mas graças a Deus não temos nenhum desembargador em processo sendo processado. Mas se me permite, um tempinho... Nós somos, no Brasil, aproximadamente 14.500 juízes e juízes. Temos 97, 96, 97 tribunais. Dos juízes que estão sofrendo processo, não chegam a 14. Portanto, em todo o país, 0,01% está sofrendo um processo. Então, na realidade, a magistratura tem alguns erros, é natural. Todo ser humano erra, é natural. Mas em termos de integridade, temos alguns que desviam. Mas você observa que há uma insignificância dentro do universo. Nós encontramos médicos, em todas as profissões. Na nossa, temos 0,01% que não chega a 14 desembargadores e juízes que estão sendo processados. Existem várias investigações, mas são investigações como aquela que eu sofri, como sofreu a de Maia do Remolo. O advogado ficou bravo com a decisão e fez. Mas, na realidade, você observa que o índice é bem pequeno. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente está querendo fazer uma matéria aqui sobre a mulher na magistratura. Que a mulher, a gente viu recentemente o caso no Rio de Janeiro, né? Da juíza que foi assassinada. Tem muitas mulheres aqui, juízas, desembargadoras. Eu acho que são duas. Desembargadoras são duas. A desembargadora Tânia García de Feita de Borges e a Mariusa Lúcia Fortes. Essas são as duas desembargadoras. Mas temos muitas juízas. Eu não posso dizer a quantidade exato que eu não tenho na cabeça. Mas em quase todas as cidades, há juízas. Certo? Principalmente cidades onde tem mais de uma vara. Antigamente, uns anos atrás, a mulher não ia nessa carreira. Agora não. Agora está indo. Eu acho isso muito maravilhoso. É bom, né? Porque a mulher tem uma outra visão, né? A gente tem uma visão na hora de julgar. Exato. Deve ser diferente, mas também a mulher, quando ela entra por julgar crimes, ela sofre bastante, né? Eu não sei se sofre. Olha, eu conheço algumas juízas extremamente duras. E é importante. Eu vou dar um tipo de importância. Quando saiu a lei do crime de hondo, o Supremo Tribunal decidiu que o estupro, sem violência física, sem lesão corporal, não seria de hondo. E no recurso desse, a ministra Helen Grace, foi um dos primeiros votos, fez um voto maravilhoso dizendo que só o fato do estupro em si já era uma violência física e psicológica muito maior do que uma facada, um tiro ou coisa desse tipo. E mudou a opinião. Então, veja que as mulheres... Que a mulher é convincente. E tem algumas mulheres juízas que nós chamamos assim. Ela é dura barbaridade. Mão pesada. Mão pesada. Doutor, muito obrigada, senhor, ter vindo. Acho que a gente conseguiu esclarecer, né? Para a população. Vamos lá. Quando o senhor abrir a casa para a imprensa, eu quero ir. E quando o senhor precisar da gente, o Mais Estilo está aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agora eu vou convidar o senhor para tomar esse café da manhã comigo aqui na porta. E digo mais, está certo. E lá a casa está sempre aberta para a imprensa. Por favor, perguntem, exijam que nós expliquemos as coisas. A imprensa tem uma atividade extremamente espetacular e maravilhosa no sentido da democracia. Mostrar como funcionam os poderes. Assumo o quarto poder. Obrigada. Agora a gente vai para o intervalo, mas o saída aí não. Veja à volta. Tudo isso que hoje eu sei Não posso nem pensar Nem te perder Não pode só, não posso, mas o pessoal é o maior que a pintura de mim antes da noite é noite. Não posso� , não posso, mas nem tanto. Obrigado.